Eu quero aqui compartilhar com você mais uma ideia, mais uma proposta que vamos trabalhar para implementar os Caxienses. Nos colocando lá na Câmara Municipal, a gente vai ter isso como pauta. É a gente capacitar, criar cursos gratuitos de microempreendedor individual, isso bancado pela própria Prefeitura de Caxias. Mas para isso, nós temos que ter planeadores que trabalhem por essas pautas. E isso é geração de oportunidade. Muitas vezes a gente quer o emprego, mas às vezes ele não está qualificado. Então o objetivo de criar e esses cursos vão estar tanto pela Secretaria de Trabalho, quanto também pela Secretaria de Indústria e Tecnologia e Comércio. São duas secretarias fundamentais para a capacitação das pessoas e assim prepará-las para o mercado e o trabalho. Então a gente precisa capacitar os jovens, principalmente, e gerar oportunidades junto aos jovens, mas para isso é que eles precisam estar qualificados. E essas secretarias são fundamentais para que isso aconteça. Então vamos juntos lutar por mais oportunidades em Caxias. Vamos juntos, Caxias! E aí Obrigado.